Olá, o Interesse Público começa agora e destaca. Em Brasília, especialistas discutem combate à lavagem de dinheiro. Ministério Público Federal recomenda alterações na elaboração do plano de expansão de energia. A Anatel é cobrada sobre uma definição. O consumidor tem ou não direito a gratuidade em ponto extra de TV por assinatura. E em Búzios, no Rio de Janeiro, construções irregulares ameaçam qualidade da água do mar. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Televisão a cabo é sinônimo de comodidade e entretenimento. Mas uma questão ainda precisa ser definida. O consumidor tem direito a instalar mais de um ponto de recepção do sinal em casa sem pagar a mais pelo serviço? É o que o Ministério Público Federal está cobrando da Agência Nacional de Telecomunicações. Por enquanto, a gratuidade está suspensa. O conforto levou a advogada Aline de Carvalho a espalhar a TV por assinatura por toda a casa. Para não brigar mais com a família por causa da televisão, ela decidiu colocar quatro pontos extras. Essa é uma das vantagens oferecidas pelo serviço. O problema é que a comodidade tem um preço. Ela paga 50 reais por mês por dois dos quatro pontos que encomendou. Aline reclama. Eu acho um absurdo, né? Como já foi dito, o sinal é o mesmo, o cabo é um só. Então, por que eu tenho que pagar todo mês tantos pontos extras? Em dezembro de 2007, a Anatel editou uma resolução com os direitos e deveres dos clientes de televisão por assinatura. Entre as previsões estabelecidas, está a garantia da utilização gratuita do ponto extra e de extensão. Já a instalação, ativação e manutenção desses pontos são serviços que podem ser cobrados pelas prestaduras. A resolução entrou em vigor em junho de 2008, mas antes dessa data, a agência suspendeu os efeitos dos artigos que tratam do ponto extra. A alegação era de que não havia consenso sobre a interpretação das novas regras. Depois disso, a Anatel prorrogou por mais cinco vezes a suspensão dos artigos. E até hoje, não tomou uma decisão. De acordo com o PROCON, a atitude da agência confunde os consumidores. O consumidor vem ao PROCON principalmente porque ele está desinformado. Porque hora ele vê que pode ser feita a cobrança, hora ele vê que não pode. Então ele vem aqui buscar informações, sempre pretendendo se livrar dessa cobrança caso ela seja abusiva. A falta de conclusão levou o Ministério Público Federal no Distrito Federal a enviar uma recomendação à Anatel. A Procuradoria da República quer que a agência informe no prazo de 30 dias se vai manter ou não a gratuidade do ponto de extensão e do ponto extra nos contratos de TV por assinatura. Para o Ministério Público, a indefinição prejudica tanto os consumidores quanto as empresas do setor, já que impede o planejamento de novas decisões. É uma iniciativa muito boa para que justamente decida a questão de uma vez por todas, para que os consumidores, caso seja reconhecido que a cobrança é devida, os consumidores se sintam conformados. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o subprocurador-geral da República, Mário José Guizzi, recomendou a rejeição do habeas corpus pedido pela defesa do casal Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá. Os dois são acusados da morte da menina Isabela Nardone, filha de Alexandre, em março do ano passado em São Paulo. No parecer, o subprocurador alega que em liberdade o casal pode interferir no conteúdo das provas colhidas no caso. Segundo os advogados de defesa, os laudos periciais ainda não comprovam que o casal tenha sido responsável pela morte da criança. Ainda de acordo com Mário Guizzi, não cabe fiança em casos de crime hediondo, o que impossibilita a concessão de liberdade provisória. Fique por dentro. O Ministério Público Federal também atua fora do judiciário, com as chamadas medidas extrajudiciais. O termo de ajustamento de conduta, no qual a outra parte se compromete a sanar irregularidades e a recomendação, usada para alertar órgãos públicos e empresas sobre o descumprimento de leis. Valorizar o Parlamento, discutir a legitimidade do voto direto e os limites da atuação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Esses foram alguns dos temas debatidos em um evento realizado na Procuradoria-Geral da República, que reuniu membros do Ministério Público e do Congresso Nacional. O Seminário Direito e Democracia à Separação dos Poderes foi promovido pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, em parceria com o Ministério Público Federal. O encontro foi o primeiro de uma série de eventos que, durante o ano, vão discutir temas ligados à jurisdição constitucional e à compatibilidade entre democracia e direito. Esse evento é um evento da Associação Nacional dos Procuradores da República, que teve patrocínio também do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral, porque se entende que é muito importante que se transmita para a sociedade a compreensão que o Ministério Público tem em termos de separação de poderes, definição de atribuições dos diversos poderes da República, e a importância é que essa distribuição seja equilibrada. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados manifestaram uma preocupação com a desvalorização do Parlamento Brasileiro. José Sarney e Michel Temer reforçaram a importância da separação entre os poderes. Olha, esse seminário foi um seminário extremamente importante, está debatendo um tema muito atual, porque nós ficamos nos pequenos problemas aí, perdidos nas pequenas coisas, quando na realidade o grande problema da democracia no mundo atual é o que estamos ocorrendo, nessa fase de transição entre a democracia representativa, a invasão do sistema dos poderes, dos cheques and balances, e isso vai refletir, em última instância, no cidadão e nos exercícios dos direitos civis. É importantíssimo, né? É importante que o Executivo execute, o Judiciário julgue e o Legislativo legiste, e legiste por inteiro, por completo. O convite aos líderes do Congresso, José Sarney e Michel Temer, partiu de outras reuniões com o presidente da NPR, Antônio Carlos Bigonha. Além dos dois parlamentares, outros congressistas também prestigiaram o evento. Os participantes também comentaram a parceria entre o Poder Legislativo, onde as leis são criadas, e o Ministério Público, que tem o papel de agente fiscalizador da legislação. O trabalho em conjunto pode gerar mais benefícios à sociedade. É importante estabelecer essa parceria do Ministério Público com o Poder Legislativo, porque o Ministério Público é o fiscal da lei e o legislador é aquele que, na verdade, discute e faz aprovar as leis. Então, há uma estreita relação entre a atividade do membro do Ministério Público e do membro do Poder Legislativo. E nós estendemos a mão nessa parceria para a valorização da atividade parlamentar. Na avaliação dos organizadores, o seminário foi positivo. O resultado do evento foi muito expressivo nessa perspectiva de abrir esse debate, que está inserido dentro do debate da reforma política. Então, na nossa avaliação, o evento foi muito importante, porque propôs esse novo debate para a comunidade jurídica e a comunidade política, e agora abrimos essa discussão. Veja a seguir. Encontro reúne em Brasília especialistas no combate à lavagem de dinheiro. E veja também, o Ministério Público Federal sugere novos critérios na elaboração do plano de expansão de energia.